Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jack Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Hoje tem uma novidade interessante no mercado livre, agora será possível ao vendedor oferecer aos seus compradores cupons exatamente como funciona na Shopee. Não é só a Shopee que copia o mercado livre, o mercado livre também está copiando a Shopee. E nesse vídeo eu vou explicar passo a passo como que você vai fazer a criação desse cupom. Para chegar nessa tela que eu estou aqui, você vem aqui em Vendas, Anúncios. Em seguida você clica aqui em Central de Promoções. Uma coisa importante que todo mundo precisa saber antes de criar esse cupom é que as ofertas que você está participando serão cumulativas com os cupons que você vai oferecer. Então, por exemplo, eu tenho esse anúncio aqui e está ativo essa promoção que vai valer do dia 7 ao dia 30 de setembro. Se eu gerar um cupom, o comprador poderá obter esse desconto aqui de 10% que eu estou oferecendo mais o desconto oferecido pelo cupom. Então, fique atento a esse detalhe para que você não ofereça um desconto maior do que você gostaria. Certo? Então, para criar o cupom, você vem aqui nesse botão Criar Promoção. Em seguida você vai escolher se você quer dar um desconto por porcentagem ou um cupom de compra. Qual que é a diferença desses dois? No desconto por porcentagem, o desconto será aplicado em todos os produtos. No cupom de compra será aplicável ao valor total dos produtos que você permitir que tenham esse desconto. Então, primeiro eu vou mostrar como que funciona o desconto por porcentagem. Depois eu volto e vou mostrar como que funciona o cupom de compra. Então, vamos aqui em desconto por porcentagem primeiro. O primeiro campo que aparece aqui é qual será o nome da sua promoção. Vou colocar aqui oferta setembro. Em seguida pergunta qual a porcentagem de desconto você quer aplicar. A mesma porcentagem de desconto para todos os anúncios que você escolher ou porcentagem de desconto diferente por anúncio. Eu vou escolher essa outra aqui para mostrar como que ela funciona. Em seguida está perguntando qual que vai ser a duração da promoção. A data de início aqui está dia 14 e encerramento 20 eu vou deixar essa data mesmo. Em seguida eu vou clicar em criar promoção. Em seguida apareceu essa mensagem aqui falando que para finalizar inclua anúncios na sua promoção. Então, eu vou clicar agora em incluir anúncios. Ok, depois que eu cliquei no botão, o que mudou aqui? Apareceu aqui abaixo uma nova promoção, que é aquela que eu criei com o período do dia 14 a dia 20 e oferta setembro. Está aparecendo aqui um desconto de 5% off, mas é apenas uma sugestão. Você pode mudar essa porcentagem para mais ou para menos. É só você clicar aqui em participar e então vai aparecer os dados que você pode alterar. Eu falei que era para menos, mas eu me equivoquei. Infelizmente, o desconto não pode ser menor do que 5%. Aparece uma mensagem de erro falando que o mínimo é 5%. Então, se você quiser alterar para mais, você pode. Te dá a opção de você oferecer um desconto exclusivo para quem é ML+, que é o programa de fidelidade do Mercado Livre. E essas são as únicas duas coisas que você pode alterar. O desconto aqui e o desconto aqui. Em seguida você clica em confirmar. Eu não vou confirmar aqui porque esse produto já está com desconto. Como você pode ver aqui, eu já estou dando 10% de desconto nele. Uma coisa importante que eu preciso avisar todo mundo também é que, ao contrário do que eu imaginei, esse sistema continua engessado e não vai beneficiar todos os produtos anunciados, inclusive os produtos usados. Eu pensei que eu poderia oferecer um cupom para os meus produtos usados que estão aqui, mas essa oferta aqui só está aparecendo nos produtos que já estavam aqui na central da promoção, que são apenas os produtos novos que eu tenho anunciado. O que é de fato lamentável e limitante, porque vendedor de produto usado também é gente, mas o Mercado Livre só tem olhos para ajudar quem vende produto novo, mas tudo bem. Então já expliquei como funciona a primeira opção, agora vamos lá para mim mostrar como que funciona a segunda. Então eu vou clicar de novo aqui em criar promoção e agora eu vou selecionar a opção cupom de compra. A primeira coisa que aparece aqui, que você deve estar atento aqui, o Mercado Livre está avisando que o desconto aplica-se ao valor total da compra dos seus produtos participantes e acumulativo com a promoção que estiver ativa, como eu chamei atenção no começo. Só que essa parte interessante, só é permitido usar um cupom por compra. Certo, então agora eu vou colocar o nome dessa oferta aqui, vou colocar oferta de setembro 2. Em seguida o Mercado Livre está perguntando quem vai poder usar esse cupom. Qualquer pessoa que visitar os seus anúncios no Mercado Livre ou apenas as pessoas que tiverem esse código. Então aqui já fica claro qual é a diferença desse cupom com o anterior, porque aqui você pode criar um cupom exclusivo e você vai conseguir oferecer o desconto apenas para as pessoas que tiverem esse código. Então nessa primeira opção aqui, o Mercado Livre fala que vai destacar o cupom durante o processo de compra e na seção cupons, para que os compradores os ativem e ganhem desconto. Então é um cupom que vai ter bastante visibilidade. Agora o cupom exclusivo, o nome dele vai ser composto inicialmente com o seu nome de vendedor aqui no Mercado Livre. Em seguida você vai adicionar até 10 caracteres para poder compor esse cupom. O Mercado Livre está pedindo para que você não copie um cupom que você já criou, porque depois não vai ser possível editar. Então eu vou selecionar o cupom exclusivo aqui, porque as opções abaixo serão as mesmas nos dois casos. Eu vou colocar um código aqui, só vou adicionar um 10 e vou prosseguir preenchendo abaixo. A primeira opção está perguntando qual será o desconto aplicado em cada compra. Você pode escolher uma porcentagem de desconto ou um valor fixo de desconto. Se você escolher porcentagem de desconto, você vai ter que adicionar uma porcentagem aqui, que seja no mínimo de 5% e você vai colocar um valor máximo desse desconto. Mesmo que você tenha determinado que o desconto é 5%, você pode, por exemplo, dizer que esse desconto pode ser no máximo 20 reais. Não pode ser mais do que isso. E no caso aqui você não pode deixar esse campo vazio. Agora, se você escolher valor fixo por desconto, é só você inserir o valor aqui que precisa ser também de no mínimo 5 reais. Então eu vou deixar selecionado aqui, vou colocar 5 e 20 reais aqui. Na próxima opção está perguntando quais serão as condições do seu cupom. Você tem que determinar qual que é o valor mínimo da compra. Então eu vou colocar aqui 100 reais. Já está pré-determinado um limite de uso de um cupom que pode ser usado uma vez por pessoa. Não há possibilidade de você alterar essa quantidade aqui do limite de uso. E por fim, você tem que determinar o orçamento total. E como que funciona esse orçamento? É um limite de gastos para você ter um controle de quanto você quer dar de desconto. Por exemplo, eu estou oferecendo um cupom que tem um desconto no máximo de 20 reais. E eu planejo gastar no máximo mil reais com esse desconto. Então eu vou dar no máximo 50 cupons de 20 reais. Mas para que esse limite aconteça, você precisa colocar aqui mil reais. Porque na hora que chegar nesse valor, aí o cupom não vai ser mostrado mais para os compradores poderem usá-lo. Caso você queira editar esse orçamento depois também, você vai conseguir. E por fim, a última informação aqui é qual é a validade do cupom. Eu vou deixar essa data aqui mesmo. Em seguida, a única coisa que você precisa fazer é clicar em criar cupom. E apareceu a mensagem aqui que eu já criei meu cupom. E agora eu preciso incluir os anúncios que eu quero que esses cupons possam ser usados. Então eu vou clicar aqui. Em seguida apareceu ele aqui, mostrando o período, o desconto e o nome dessa oferta que eu criei. Para você disponibilizar esse cupom nesse anúncio especificamente, você clica em participar. E em seguida você precisa apenas clicar em confirmar. Fazendo isso, quando você disponibilizar esse cupom exclusivo para os seus compradores, eles vão conseguir fazer a compra nesse anúncio especificamente. Se você depois de criar o cupom, não vier aqui e clicar em participar nos anúncios que você deseja que o cupom funcione, eles não vão funcionar. Em resumo, é assim que funcionam os cupons que agora podem ser criados pelos vendedores, com as limitações que eu mostrei aqui para vocês. Mas é mais uma ferramenta que pode ser muito útil para os vendedores. Eu gostaria de saber dos vendedores se vocês gostaram dessa novidade, se vocês acham que vai ajudar a vender mais no Mercado Livre, e se vocês passarão a oferecer cupom de desconto aqui no Mercado Livre também, assim como na Shopee, se tem margem para conseguir fazer isso no atual momento. Então, espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima! E aí Tchau! 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 Tchau!